Olá, tudo bem? Eu sou o Felipe Villicic, editor de Veja, e hoje eu estou aqui com o Rafael Grampat. Ele foi perfilado na revista Veja dessa semana e ele é muito conhecido pelo trabalho com quadrinhos, além de vários outros trabalhos gráficos, de projetos gráficos que ele faz, clipe musicais, dentre tantas outras coisas. E hoje é tido aí como um dos maiores quadrinistas do mundo e certamente um dos melhores maiores do Brasil. Obrigado aí, Grampat, por ter vindo. Valeu, Felipe, pelo convite. Legal, valeu pelo seu tempo. Grampat, o gancho para o seu perfil na revista Veja, que saiu agora, é o seu trabalho novo com o Frank Miller, que vai sair dia 11 de dezembro, não é isso? Isso aí. Que é uma continuação de um clássico dos quadrinhos, que é o Batman, Cavaleiro das Trevas. Você vai fazer o quarto volume, vamos dizer assim, dessa continuação. Primeiro, a primeira pergunta é, eu sei que você desenha desde criança, você começou a trabalhar com isso já há uns 14 anos, né, por aí, pelo que eu vi do teu perfil. Desenhar super-heróis era um desejo ou não? Você via fazendo Batman, Wolverine, que você já fez ou não? Sempre foi. De criança era sempre uma... Não era, não foi, eu não comecei a desenhar desenhos super-heróis, era diferente. Eu comecei a desenhar fazendo desenhos da Disney, eu desenhei minha mãe, meu irmão e tal. Mas o primeiro desenho que eu me lembro de ter feito foi um Batman. Olha só. E essa história eu conto pra todo mundo, e minha mãe adora ver, quando eu conto essa história, né, porque, enfim, que eu mostrei meu desenho pra ela do Batman, e ela falou, nossa, que bonitinho o burrinho. Eu falei, não é um burrinho, é o Batman. Olha as orelhas de Finco. E aí, eu não sei, eu acho que eu fiquei com uma vontade de fazê-la querer entender os meus desenhos, eu comecei a praticar mais, assim. Então eu acho que esse foi o meu primeiro drive, assim, pra, de criança, querer impressionar minha mãe, assim. Quantos anos você tinha? Você sabe? Três anos de idade. Ah, bem novo mesmo? É, bem novo, é. Eu sou autodidato, então, tipo, foi meio que uma obsessão desde criança. Mas, depois, sei lá, quando eu já era um pouco mais velho, pelos nove anos, foi quando eu descobri, na verdade, os quadrinhos de super-herói, comecei a colecionar e ler. E o primeiro desses quadrinhos que eu fiquei muito, muito afim, excitado, assim, foi um quadrinho do Frank Miller. É mesmo qual deles? Foi o Wolverine, que ele escreveu com o Chris Claremont. Que ele desenhou a história do Chris Claremont, a história do Wolverine no Japão e tal. Que é uma história, aliás, pelo que eu lembro aqui de memória, que é cheia de violência. Sim, muito. Que pra sua idade devia ter dado um impacto nesse sentido também. Isso te marcou no seu estilo, que também é cheia de violência? Eu não sei se foi isso, entendeu? Mas eu sempre gostei de violência gráfica, assim, tipo, de moleque, assim, sabe? Gostava de desenhar, arrancar a cabeça dos meus personagens e tal. Dos meus bonecos, né? Uh-huh. Mas o trabalho do Frank Miller que teve mais impacto em mim foi o Cavaleiro das Trevas. Aí eu já tinha uns 11 anos, mais ou menos. E o impacto, o primeiro impacto que eu tive, foi de achar que aquilo significava um quadrinho adulto. Eu nunca tinha ouvido falar, ou ninguém me falou sobre quadrinho adulto. Mas eu tive uma percepção por mim mesmo, vendo aquele quadrinho, que aquele quadrinho não era pra mim. E aquilo me criou uma... Virou um... né? Fiquei atraído demais por aquilo. E eu achava os desenhos dele meio feios. Eu gostava de desenhos fofinhos e de coisas mais comuns, assim. E o desenho dele era feio pra mim, só que aquilo era... Era o que me atraía, era um feio bonito. Era difícil de não gostar daquilo. Aquilo mudou uma chave em mim, assim. De dizer, nossa, isso aqui é quadrinho, mas é arte. Frank Miller sempre foi o meu mentor, mesmo sem ele saber e sem a gente se conhecer pessoalmente. Ele sempre teve uma influência muito grande, assim, nas minhas decisões, nas minhas escolhas artísticas e tal. Até se você olhar o meu traço hoje em dia, você consegue identificar bastante coisa ali. Eu coleciono Conan, por exemplo, adoro. Mas é uma violência mais plástica. É diferente de um Batman, Cavaleiro das Trevas, que é real. É uma coisa... você vê coisas que... É um pouco mais realista. É. Até que eu ia chegar nesse ponto de perguntar do feio, que você falou que é feio o traço. Você disse que é feio o traço ou é feio o tema? Ou é a violência que... o que é o feio aí? Eu não acho que é feio. Eu achava feio pra uma criança. Ai, então... Porque é brutal. Ele é... Ele é... Ele é mais... A estilização do Frank Miller nessa HQ... Eu já conhecia o trabalho do Frank Miller no Demolidor nessa época. E é diferente, né? O trabalho do Frank Miller e do Klaus Johnson nessa... No Cavaleiro das Trevas, ele é diferente. Ele é mais rústico. Ele é mais brutal. Então, me atrair, ter gostado daquilo, mudou a minha percepção de como eu gostaria de desenhar no futuro. Então, explica o que é um quadrinhos adulto. O que que tinha e tem no Batman, Cavaleiro das Trevas, e na série toda, que agora você vai pro quarto volume aí, junto com o Frank Miller. O que que tem, quais são os elementos dessa história que mostram que é adulto e que é um conteúdo pesado. Mesmo pra adultos, não é pra qualquer um, né? Você tem que ter um gosto por aquilo. É, então, os quadrinhos adultos, a gente pode chamar os quadrinhos que tem temáticas mais profundas relacionadas à sociedade, a conflitos humanos, a exploração de um lado humano mais sombrio, de conflitos mais realistas, políticos. Então, todas essas temáticas que a gente pode ler num jornal ou coisas do cotidiano, a gente vai encontrar num quadrinho desse, entendeu? Não são histórias superficiais de personagens coloridos pulando e dando soco, né? Então, elas geram discussão, geram reflexões. Talvez como referência aí pra quem é leigo no meio, pode ser o Batman, Cavaleiro das Trevas, o filme, né? Seria isso? Ou o Joker, o Coringa, novo? Exato. Seria dessa linha, né? Até tava conversando outro dia que é o Cavaleiro das Trevas, do Christopher Nolan e o Joker, esse último filme, eles seriam, nos quadrinhos, seriam as graphic novels, certo? E filmes mais de aventura, do, sei lá, Homem e Formiga, seriam os quadrinhos mais, que as pessoas acham que é mais infantil juvenil, vai. Mas, por que o quadrinhos é uma ferramenta boa pra falar de política, pra falar desses assuntos sérios? Se você achar, acha mesmo uma ferramenta boa. Por que é uma ferramenta boa e mais do que isso? Você acredita que o quadrinhos tem um impacto de mudar também a política, mudar comportamentos, impactar realmente a sociedade com esse tipo de mensagem? Óbvio que eu acho, cara. Muito. Pra caramba. E, tipo, é só você olhar as manifestações dos caras usando as máscaras do V. Entendeu? O Cooper Street, é legal citar. É, exato. Isso acontece, né? Tipo, a gente tá vendo isso acontecer. A mesma coisa você vê agora no Chile essas manifestações de pessoas pintadas de coringa. Pô, veio dos quadrinhos, virou filme. Então, quadrinhos, ela é uma fonte muito rica de produção e de realização de ideias, né? Por que você decidiu, quando decidiu fazer quadrinhos, por que você decidiu ir pra assunto sério, digamos assim? Porque tem muitos quadrinistas no Brasil. Muita gente não sabe, mas a gente tem um bom pool aí de quadrinistas, uma boa oferta. Tem. Vários, né? O Rod Reis, o Baal, o Fábio Moon. Enfim, são muitos. Muitos. Muitos e muitos quadrinistas. E alguns escolhem desenhar Lanterna Verde, desenhar o Homem-Aranha, desenhar o quadrinhos de super-herói clássico, esse mais infantil juvenil. E alguns poucos vão pra essa área mais adulta, que é mais difícil, talvez mais difícil comercialmente e tal. Por que você escolheu ir só pra quadrinhos adultos? Porque tudo que eu li teu, tudo que você já produziu, é adulto. Vai pra esse viés. Mesmo quando você fala de heróis. Por quê? Essa pode ser a resposta mais difícil que eu possa responder na minha vida, porque eu não tenho uma resposta pra isso. Não é uma decisão racional. É onde eu acho que eu me encaixo. O que eu digo, às vezes, é a arte que te escolhe. Você vai. Você respeita ela. Você começou de uma maneira raríssima, em qualquer profissão. Que é, você começou, primeiro, numa coletânea de quadrinhos. Você teve algumas outras excursões, mas o que te fez bombar, primeiro, foi que você ganhou o Eisner logo. Que era o Oscar dos quadrinhos, né? Pra quem não sabe. E como é que foi esse impacto? Porque, assim, você logo começa com o Eisner. Com uma coletânea que tava junto com o Fabio Moon, Gabriel Bay e outros também estrangeiros. E foi lá e logo ganhou o maior prêmio de todos. Ser o primeiro brasileiro a ganhar esse prêmio, junto com o Fabio Gabriel. Como é que foi esse impacto? Isso te deu muita pressão? Te motivou mais? É. Rolou uma pressão. O que aconteceu foi o seguinte. Eu larguei pra fazer a mesma delivery. Larguei o meu emprego pra fazer a mesma delivery. Pra, queria viver como, queria sentir, me sentir um artista pela primeira vez, né? E era isso que eu queria. Eu queria que os meus amigos gostassem. Achei que eu ia conseguir, né? Enfim. Rolou que a gente ganhou o Eisner. Não foi com a mesma delivery, foi com o Five. Só que foi no mesmo ano que eu tava lançando a mesma delivery. Então, assim, eu ganhei o Eisner. Meses depois eu lancei a mesma delivery. Então, assim, a HQ já saiu com um pedigree, já. Já saiu hypada demais, assim. Não tinha, todo mundo sabia de alguma forma dessa história em quadrinhos e do prêmio naquela época, né? Isso teve um impacto muito grande na época. Pra mim, a vida, pros gêmeos também, tipo, pro mercado de quadrinhos, pros outros artistas que, tipo, se viram na gente ali, tipo, a gente ganhou com um fanzine, cara. A gente ganhou, tipo, do Best American Comics, sabe? Então, assim, as pessoas disseram, mano, é possível, sabe? Então, e acabou acontecendo que uma das minhas vontades era fazer quadrinhos na época. Acabou que virou uma promessa. Todo mundo quis ver mais. Só que aí você foi atropelado, né? Porque aí, depois do Cinco, do Five, você lança o mesmo, que também foi um sucesso estrondoso, ganhou prêmios. Aí teve elogio dos maiores quadrinistas do planeta. É, não esperava nada disso. E, de repente, uma outra pressão. Que foi ótimo, cara. Foi muito bom. Eu não reclamo. Foi ótimo pra minha vida. Tipo, foi... Eu me senti muito especial ali, sabe? Eu senti... Aquele sonho que eu tinha desde criança parece que foi validado, de certa forma. As pessoas, os artistas que me elogiavam, diziam, nossa, eu adorei e tal. Parecia que eles estavam... Artistas consolidados pra caramba. Parecia que eles diziam, cara, vem, você faz parte do clube. Foi muito gostoso. Mas todo mundo esperava de você, assim, mais. Sabe? Porque falam, meu, quando é que vai sair de novo o mesmo delivery? Um quadrinhos grande. Sabe? Grande no sentido literal da palavra, né? E como é que você reagiu em relação a isso? E por que não saiu, né? Nesse... Porque o mesmo é de 2008. E aí, desde então, todo mundo te lembra pelo mesmo. Também te lembra pelo Wolverine e tal. Mas agora, depois desse tempo, você vai sair com um novo bombástico, que é Batman, com Frank Miller. O que aconteceu nesse período que você decide se afastar? É uma coisa meio tarantino? Eu demoro mesmo pra fazer projetos ou não? Eu não parei de fazer. Parei de publicar. Então, eu continuei vivendo e fazendo e respirando histórias, né? Eu decidi dar um tempo pra achar o projeto certo pra publicar. E, por sorte, o projeto certo é uma continuação do Cavaleiro das Trevas. Poderia não ser, mas foi. Porque esse projeto, na verdade, faz seis anos que eu não publico uma história em quadrinhos, mas faz quatro anos que eu tô fazendo esse projeto com o Frank Miller. Olha só. Como é que surgiu esse projeto? Veio dele o convite? Como é que foi? Cara, a história é muito louca. Porque eu conheci ele aqui em 2015, num jantar. A gente acabou se reconhecendo ali e tal. E ele me convidou, ele e a Silen, que é a CEO da Frank Miller Inc., que é a manager dele, é a producer dele. Eu ia, em 2016, no começo do ano, eu ia pra Nova York e eles disseram, porque quando você foi pra Nova York, aparece lá no estúdio. Eu lembro muito bem de chegar lá no estúdio do Frank Miller e a Silen me receber e dizer assim, olha, não nota se ele te tratar meio esquisito, porque ele não costuma tratar muito bem as pessoas que ele tá conhecendo. Ele, às vezes, é meio duro, mas é uma pose. Não, tudo bem. Eu fiquei meio assustado. Ih, cara, vai ser um desastre isso aqui. Aí eu, e foi o contrário. Eu entrei lá e a gente ficou quase duas horas conversando, mostrei os filmes que eu tava fazendo pra ele, mostrei os quadrinhos, as ideias, ele me mostrou o que ele tava fazendo. E a gente começou a conversar e não parava mais. E rolou ali um, sei lá, uma química muito legal, assim. Que eu não esperava que fosse, é... Aconteceu um convite pra um trabalho ali. Eu esperava que se aquilo ali tivesse acontecido pra mim, aquele nosso contato, e nunca mais a gente tivesse visto, pra mim tava o suficiente já. Eu saí de lá muito entusiasmado. Saí quase pulando, assim. Dá uns dois dias, ainda tô em Nova York, eu recebo uma ligação da Silen, onde ela me pergunta, vamos se encontrar, tomar um café? Ela me pergunta, você tem interesse de vir morar em Nova York? O interesse eu tenho. Não sei se tem um plano certo, mas por quê? É, porque eu acho que o Sensei, ela chama ele de Sensei, quer ser teu mentor. E eu acho que ele quer fazer um trabalho com você. Aí, nossa, ali foi surreal, assim. Eu disse, não acredito que isso vai acontecer, cara. Aí eu fui pra Nova York e ele disse, falou, Ah, eu quero fazer uma história do Jonathan, filho da Mulher Maravilha com o Superman, que aparece no Dark Knight 3. E quero colocar Carrie. Não tem direito à história, mas eu quero que eles sejam os personagens. Nessa história que a gente tá contando, ele queria contar uma história dessa nova geração. Ele queria usar o Jonathan, que aparece bebê no Dark Knight 3. Ele queria fazer o Jonathan um pouco mais velho. Ele tem os seus 5, 6 anos de idade. A Lara, que é filha do Superman com a Mulher Maravilha. E a Carrie Kelly, que é a nova Batwoman. Eu queria fazer uma história com o Batman. E ele me convidou, não, eu quero fazer uma história da nova geração. Eu disse, olha, cara, vamos aí. Qualquer história que você quiser contar, aí eu tô dentro, vamos nessa. Então o que a gente vai ver é a herdeira do Batman. O que a gente vai ver no Golden Child, a nova geração dos personagens da saga O Cavaleiro das Trevas. A saga O Cavaleiro das Trevas começou com os personagens envelhecendo. O Golden Child parece, lendo, fazendo essa história, parece que a saga do Cavaleiro das Trevas sempre existiu pra chegar nesse ponto onde a gente chegou. Que é o Miller trabalhando com os personagens dele. E o Miller é um cara que ele tá sempre muito à frente, né, do seu tempo. Tu vê que hoje a gente fala muito de protagonistas femininas. E ele já faz isso há muito tempo, desde os anos 80. Electra, Carrie Kelly, Martha Washington, Lara, enfim. São todas mulheres. As personagens mais marcantes deles são sempre femininas. Em Sin City também, né? Em Sin City também tem várias. O que acontece é que... Eu sei que muitas pessoas vão falar que a gente tá fazendo uma história com protagonistas femininos por causa do momento que a gente tá vivendo. Mas, né, não é. É porque ele sempre fez isso. E a gente vai poder ver essas personagens agora como protagonistas. Isso é que é o mais interessante. E quando a gente começou a conversar sobre fazer essa história, eu me empolguei e comecei a desenhar o design das personagens, né? E a partir dali o Miller me deu carta branca pra fazer o que eu quisesse na história. E isso foi a coisa mais impressionante pra mim, porque eu tava esperando mais controle dele. Mas, inclusive, na história em si ou no traço, você tá dizendo? Em tudo. Você pôde mexer na história? No design, na história. Diálogo, tudo? No diálogo, não. Porque o jeito que a gente tá trabalhando, o Miller me mandou um plot da história onde eu pude criar cenas que integrassem cenas que ele criou. Eu tive a liberdade de fazer isso. Propus muita coisa. E em cima das ideias dele. Mas propus bastante coisa. Não achei que ele ia deixar, porque ele me mandou o plot. Eu falei, posso te mandar os thumbnails em cima desse plot? Eu disse, é, é isso que eu tô esperando. Fui lá, pirei a cabeça e mandei pra ele. Ele falou, beleza, essa é a história. E eu fiquei muito, achando ele muito generoso comigo, entendeu? E por isso que ele é um mentor, entendeu? Ele, tipo, ele confia em você, ele deixa você fazer. Não sei se eu esperava isso, né? Não esperava nada disso. E eu só fui ler os diálogos agora, duas semanas atrás. Uma característica que é do Frank Miller, e também é tua, é essa coisa da violência. Então, tem muita violência nos quadrinhos. Até é legal avisar, quem não quer ver violência, é bom não pegar. Mas tem muita violência, uma violência meio tarantino, né? Pra simplificar aí pro pessoal. Que é uma violência bem estética, é bonita, né? De se ver, mas você trata quase com uma normalidade, assim. Dentro dos quadrinhos, pelo menos a sensação de ler é essa. Então, o sangue tá lá, os cortes, tal. Mas é tão natural que fica lindo, ao mesmo tempo. Da onde vem essa fixação, talvez, pela violência, assim? Por que você decidiu que tinha que ser violente? Exatamente por sentar na frente de alguém e me dizer que alguma coisa que poderia não ser linda, é linda. Isso pra mim é arte. É isso que me motiva a fazer isso. Eu acho que violência é uma forma muito direta de fazer as pessoas se escandalizarem. Mas se tu desenhar aquilo de um jeito bonito e atraente, a fazer as pessoas se questionarem sobre alguma coisa que elas já tenham uma ideia pronta sobre aquilo, poder fazê-las mudar de ideia. Isso eu tiro a violência como uma metáfora. Agora, quando se vê seus quadrinhos, é muito óbvio esse traço da violência. Isso também é muito óbvio que há uma coisa existencialista, assim. Por exemplo, quando você fala do Logan, do Wolverine, você fala dele como um cara viciado em dor, né? E de como isso impacta lá a mentalidade dele. Então você vê essa coisa existencialista no seu quadrinho. Agora você vai escrever e ser co-autor aí de um quadrinho de um cara que fala muito de política também, que fala muito de problemas sociais e que nos quadrinhos é muito marcante nisso, que é o Frank Miller. Então quando você vê o primeiro Batman, tem muito sobre sociedade, sobre aquela coisa, o super-homem, que entra no quadrinho, com aquele ser poderoso que virou uma arma do governo. E o Batman, que é um cara meio marginal naquela história, tem que enfrentar aquele ser todo poderoso. Tem umas coisas que você lembra da política atual. Você vê o mundo muito do que o Frank Miller escreve. Nesse próximo Batman, vai ter isso? Vai ter política? Vai ter sociedade? Você vai entrar nessa seara também? Como é que é? Vai ter bastante. Essa é uma característica do Frank Miller. Então não podia ser diferente, entendeu? Eu acho que com esse quadrinho, o Frank está, de certa forma, mostrando o que ele acredita hoje em dia. porque eu acho que o Frank Miller é um cara, se você entender ele como uma pessoa, não só como artista, mas como ser humano, ele é um cara que muda o tempo inteiro. Se tu olhar o trabalho dele, cada trabalho é de um jeito. O traço dele é de um jeito. O jeito que ele escreve é diferente. Eu acho que ele tem, ele muda, ele é uma metamorfose em vários aspectos, entendeu? Ele está nesse quadrinho, o Miller quer mostrar um pouco do jeito que ele está pensando sobre política agora. Com a política, você diz o que? Donald Trump, Bolsonaro, essas coisas, esses novos presidentes que tem no mundo, essa nova direita. E também essa nova, esse acordar que está acontecendo. Tem bastante disso na nossa HQ. Como assim acordar? Essa, a nossa, a gente está vendo hoje em dia uma reformulação de pensamento, de um zeitgeist que está acontecendo no mundo agora, que é esse acordar. Tem gente que chama de woke culture, que são as mulheres acordando, que são os gays acordando, que são os jovens acordando e são um pensamento jovem de pessoas ensinando os mais velhos. Dizendo, eu não quero um mundo assim. Temos a Greta Thunberg, que é uma representante desse pensamento também. A nossa HQ, ela é muito isso. Ela vai marcar muito uma geração, porque a gente trata muito desse assunto. Esses personagens que a gente está ligando, eles são vozes novas. O Jonathan, como um personagem muito jovem, pelo que ele luta e acredita, ele é essa voz que a gente está ouvindo e está esperando hoje em dia. Mas com seis, sete anos já, é isso? Ele é tipo um Buda. Ele é um criptoniano misturado com a Amazona. Entendeu? Ele é um personagem que é um pequeno Buda mesmo. Só que ele é uma criança. E ele tem coisas de criança. É por isso que ele é tão adorável nessa história. E temos Lara, e temos Carrie também. Enfim, já foram divulgadas as capas. Você vê que está a Carrie Kelly com o Cocteau Molotov. Então, já sabe o que espera nessa HQ. É um riot. É uma história, ela conversa muito com o que está acontecendo hoje em dia. O que está acontecendo onde? No Chile? Exato. E se acordar mesmo. Isso representa um acordar. As pessoas não aguentam mais. Esse papo dos poderosos e as minorias sempre se dando mal. E, cara, chega. O povo está acordando mesmo. Essa HQ é um statement disso. Agora, em meio a esse acordar, você tem também na sociedade essa coisa da polarização. Que todo mundo gosta de usar esse termo hoje em dia. Aquela coisa da direita para um lado, esquerda para o outro. E todo mundo tem que se irritar com alguma coisa. Não deixa de ser um acordar. Porque é o momento das pessoas mostrarem que elas são também. Tá. Entendeu? Muitas das pessoas que estão acordando, eu não digo acordando por uma ideologia legal. Tem muita gente que estava ali, né? Escondidinha ali, quietinha, que agora achou que... Não, eu vou botar a boca no trombone mesmo. E quando você vê, você entende que tem muita gente preconceituosa ainda hoje em dia. Dê um exemplo. Entende? Você quer dar um exemplo do mundo real? Cara, o acordar de militantes... Supremacia branca nos Estados Unidos, por exemplo. Tá. Que, tipo, eles estavam quietos há muito tempo atrás. Agora eles estão muito corajosos, se mostrando a cara. Como você mostra a cara? No Brasil também. No Brasil também. Como você mostra a cara com essa ideologia, cara? Então eles estão acordando também. Então esse wow culture, esse movimento está acordando? Eu não digo só para uma ideologia... É... Que vai... É a ideologia da empatia, né? Que vai olhar para o outro, vai entender o outro. Não, tem o outro lado também que está acordando. Mas você acha que o seu quadrinhos, do como Frank Miller, vai irritar alguém? Especificamente a direita, a esquerda, ou todo mundo? Como é que é? Cara, eu não quero dar spoiler aqui, mas com certeza vai irritar algumas pessoas. Mas dá para dizer se direita ou esquerda, ou os dois, não? Eu não posso falar isso. Dizendo que a maior parte aqui da história é segredo. Olha, se você somar um mais um que eu estou falando aqui... Dá para sacar, né? Agora, o Frank Miller em si, como você disse, ele é um cara que mudou bastante durante a história dele. E ele já foi associado a diversas coisas. Porque ao mesmo tempo que ele, por exemplo, é conhecido por ter ideias um pouco contra aquela coisa da família tradicional, vamos dizer assim, aquela imagem de família tradicional, ele já falou várias vezes em várias entrevistas contra essa coisa mais tradicional do mundo. Ao mesmo tempo, ele tem Holy Terror, aquele quadrinho dele que ele mostra pessoas torturando muçulmanos, torturando terroristas. E ao mesmo tempo, ele foi contra o Occupy Wall Street, mas depois voltou atrás e ficou... Então, quer dizer, ele tem esse histórico que as pessoas o veem, às vezes, como um cara reacionário, que no Brasil seria uma coisa direita. Às vezes, não, como um cara libertário. Então, como é que ele se encontra nesse novo quadrinho? Você se sente à vontade, assim, com... Cara, eu acho, inclusive, eu acho engraçado isso, porque como eu conheço ele pessoalmente agora, eu sei quem ele é, eu acho, inclusive, engraçado as pessoas terem uma ideia dele como um cara reacionário. Cara, eu vou te contar o seguinte, quando aconteceu o 11 de setembro, foi do lado da casa do Miller, e ele sentiu o cheiro de churrasco, de gente morta, durante meses e meses e meses. Aquilo mexeu muito com a cabeça dele, não só com a cabeça dele. Mexeu com a cabeça de um cara que tem voz. Porque muitas pessoas que foram mexidas com aquilo não têm a voz que ele tem. E muitas pessoas, naquela época, ficaram muito confusas. Eu não valido nenhuma ideia que possa colocar uma pessoa de uma certa crença numa posição. Eu sou completamente contra isso, e eu sei que ele também é. E ele mesmo fala, esse retratou já, dizendo que, se fosse hoje em dia, eu jamais faria uma história daquelas. Ele estava com muita raiva. Ele estava muito confuso. Ele estava sentindo cheiro de morte do lado dele, e eu não julgo ele. Eu tento entender, e entendo que ele é um cara que é um artista muito bonito por poder mudar de opinião. E isso eu acho que pessoas de muito valor, elas têm essa capacidade. De olhar para alguma coisa que ela fez, talvez discordar de si mesmo, e mostrar um novo lado. Engraçado isso. Então, quer dizer, você já pensa no todo, né? Já pensa em todas as perspectivas da história. Sim. Quando você escreveu o mesmo, você já pensava no seu mesmo? Não, o mesmo não. Mas depois da mesmo, virou uma característica. Os projetos que eu penso, eles acabam sendo bem 360. E como é seu processo de criação nisso? É interessante, as pessoas sempre têm curiosidade, né? Em relação ao artista, como é o processo de criação. Como é que fica o processo de criação quando você tem todo esse leque? Como é que você para, fala, vou contar essa história nesse meio, você fica recluso? Normalmente, seu processo de criação era aquele mais recluso na tua casa? Ou não? Você vai para um lugar aberto? Como é que é isso? Cara, assim, eu acho que eu fico, eu viro até um xarope para os meus amigos, assim. Porque eu acabo tendo as ideias, eu acabo contando as ideias e criando elas enquanto eu estou contando. Então, assim, os meus amigos mais próximos, às vezes, até ficam meio cansados, assim. De quando eu estou criando uma história nova, que eu digo, cara, por favor, chega aqui, eu preciso te contar uma história. E ela, às vezes, nem está pronta e eu vou contando como um contador de histórias mesmo, né? Eu vou criando ali, às vezes eu gravo e quando eu vejo muda. E depois, a partir desse contar a história, é que eu entendo que é uma boa história ou não. Porque eu vou vendo a reação e se as pessoas vão se interessando. Eu digo, ah, acho que esse personagem é legal, vou trabalhar mais nele, vou para esse lado. Então, algumas das histórias começam bastante com eu contando a história. Eu tenho uma ideia, meio que tenho uma, sei lá, penso numa pequena estrutura. Eu acho que eu vou, eu ligo para algum amigo. Amigos artistas também, acredito. É, íntimos, assim, amigos artistas. Digo, ah, tem uma história e tal. E eu ouço muito também histórias dos amigos e tal, é muito gostoso isso. É, mas algumas das histórias, eu decido que elas são histórias para eu investir meu tempo a partir disso, assim. Legal. Muito obrigado. Obrigado a você. Por ter vindo aqui. Mais uma vez, eu convido a todos a ler o perfil do Grampá na revista Veja desta semana. Lá tem vários outros detalhes dessa história. de um artista brasileiro incrível e que tem uma baita repercussão internacional e que é legal as pessoas conhecerem mais. Muito obrigado, cara. Muito obrigado. Obrigado, Gustavo. Legenda Adriana Zanotto